Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo A Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Oh glória a Deus É tão bom a gente estar assim reunido na presença do Senhor Deus E para ouvir a boa palavra que vai nos alimentar Vai nos fortalecer Vai nos dar condições de a gente tomar a decisão mais sábia da nossa vida Porque a decisão mais sábia é quando nós pensamos na eternidade Espera aí, eu sou um ser eterno E se eu não estiver preparado para a vida além túmulo Onde é que eu vou estar por toda a eternidade? Mas como é que eu me preparo missionário olhando para a palavra de Deus? E quando nós nos preparamos para a vida eterna Ela já passa a existir em nós hoje Aí nós temos poder para mandar uma doença embora E eu quero que hoje você creia dessa maneira Independente que você seja Você pode ser um cristão daquele bem dedicado Mas está sofrendo Então alguma coisa está errada Ou pode ser uma pessoa que pela primeira vez está ouvindo o evangelho Deus está aqui e pronto para lhe abençoar em nome de Jesus Eu vou estar em campanhas especiais essa semana E eu acredito que Deus vai abençoar lá em Porto Alegre na quinta-feira Vou estar às 9h, 14h e depois vou estar às 19h E o meu horário é cravado Pessoa que chega atrasada, ela perde parte da reunião E muitas vezes chega atrasada Que depois nós temos outras coisas a fazer E como eu estou trabalhando um pouco Eu estou até pensando agora Quando eu for para Porto Alegre Arranjar um lugar para encontrar os meus amigos garruchos E conversar com eles assim Antes da reunião Fora do ambiente reunião E em outros lugares que eu for Acho que seria uma boa coisa, não é pessoal? Eu tenho um pessoal da igreja que gostaria de estar do meu lado Às vezes o pessoal, vizinhos daqueles que assistem o show da fé Eu acho que eu tenho que trabalhar mais um pouquinho Porque viver você vive de qualquer maneira Eu vivo em uma rede, eu vivo trabalhando Você viver em uma rede, você vive com o bolso vazio Se trabalhar você no fim do mês tem o seu salário E eu quero receber o meu salário da mão de Jesus O dia exato lá, quando chegar o dia do acerto de contas Eu acho que vai ser uma boa coisa Por falar em boa coisa, vamos para Provérbios capítulo 3 E daqui a pouquinho eu tenho que Bom, eu tenho mais coisa para dizer para você Provérbios capítulo 3 Vai ser uma base de uns estudos que Deus me deu para fazer E que vai ser bom Diz assim Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes, não te apoies Não tome decisões no teu próprio entendimento Então esses dias eu quero ver se esse versículo aqui Cresce diante de nós Porque às vezes nós confiamos no Senhor Mas não é de todo o coração Não é aquela entrega completa E a Bíblia diz Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o coração E a Bíblia diz E servireis ao Senhor vosso Deus De todo o vosso coração Então devemos procurar ter como alvo em nossa vida Eu tenho que buscar o Senhor Eu tenho que buscar o Senhor Eu tenho que encontrar o Senhor Eu tenho que confiar no Senhor Eu tenho que servir o Senhor Com todo o meu coração Provérbios capítulo 3 O versículo é o 5 O provérbio capítulo 3 Não, não é o provérbio capítulo 3 É Efésios Diz assim E no versículo 24 E no versículo 25 Aqui de Efésios capítulo 4 Aqui diz o seguinte Versículo 24 e 25 E vos revistais do novo homem Nós temos que ver isso aqui Essa semana eu vou ver com vocês Que segundo Deus é criado Em verdadeira justiça e santidade Eu preciso desse homem Dessa mudança interior Nós somos uma pessoa de três domínios Nós somos um espírito Criado em mais semelhança de Deus Temos uma alma E moramos no corpo Esse espírito O novo homem O recriado Eu preciso me revestir dele Colocá-lo aqui E aqui no versículo 17 Diz E digo isso e fico no Senhor Que não andeis mais Como andam também os outros gentios Na vaidade do seu sentido Andando em vaidade Você nunca vai ter sucesso Andando a presença de Deus Você terá um sucesso completo Amém? Tem mais coisas para dar para vocês Daqui a pouco aqui O Davi Cadê o Davi Soares? O Davi é o meu filho mais velho E vamos dizer assim É o primogênito Como diz a Bíblia Sagrada Como é que você se sente Sendo o primogênito? Responsabilidade missionária Porque eu sou do meio Lá em casa Eu nunca pensei Em ser primogênito Porque não posso nem pensar É pensar errado E o que você sente Fazendo a obra de Deus por aí? Toda vez que a gente Tem a incumbência De trazer a palavra A gente sabe que Deus Nos levou para o local certo Com as pessoas certas Missionária Nas suas reuniões Você faz só louvor Ou também prega? Na verdade A gente anda Sob a autoridade Do ministério que estamos Como por exemplo O Senhor me permite Fazer os cultos Eu sei que Deus está dirigindo Para conduzir Não só louvor Preparando para a palavra E a palavra preparando Para a oração da fé E vendo o milagre acontecer E Deus opera? Com certeza O que você vai fazer? Vamos abrir para todo mundo Não é só para um grupinho Onde é que você vai estar? Por exemplo Nessa sexta-feira Dia 11 Dia 11 Nós estaremos Às 9 da manhã Em Santa Cruz Na nossa Igreja da Graça Em Santa Cruz Às 2 da tarde Eu estarei em Bangu Na zona oeste do Rio de Janeiro E às 7 da noite Na freguesia Na rua Tirol 19 Também na nossa Igreja da Graça Amigo Você vai ter muito povo Porque esse lugar É povo Você se prepara para orar Porque aquele povo E é um povo de fé Com certeza Era uma alegria Reviver nossos irmãos 9 da manhã Santa Cruz Às 2 da tarde Em Bangu Como o endereço são vários Está passando aí Com certeza Depois nós anotamos também Para você não errar lá 2 da tarde em Bangu Na Coronel Tamarindo E às 19 horas Na freguesia Na rua Tirol É quase chegando na estação Aquela igreja ali Grande e tal Inclusive Mas ali tem muita área Deus abençoa E 7 horas da noite Na freguesia Na rua Tirol 19 Ah que bom Então Deus te abençoe Quem vai cantar agora? Com Jesus é assim Para que ficar nessa de horror Não é pessoal? Com Jesus é assim Então vamos cantar com alegria Vai aparecer a letra Para quem não sabe E vamos dar para o Senhor Jesus Uma linda salva de palmas Vamos lá Pouso de Deus Cadê suas palmas assim? Realmente nós Que for falar Para o Brasil Para o mundo Que a vida É com Jesus assim Amém? Vamos lá Em nome de Jesus É tão fácil É tão fácil Sai dessa de horror E passar pro lado vencedor Com Jesus é assim Com Jesus em mim Com Jesus em mim Eu provei do amor do meu Senhor No segundo não senti mais dor Com Jesus é assim Com Jesus é assim Com Jesus em mim Então venha viver Desfrutar no melhor O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você crer Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Agora venha provar Dessa alegria de ser O filho do Senhor E nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Vamos juntos! Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu consolador Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu salvador Vamos fazer melhor Em nome de Jesus para o Brasil inteiro Vê a sua alegria Então venha viver, desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você crer Ele tem a benção pra você Com Jesus é assim Agora venha provar dessa alegria de ser O Filho do Senhor e nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Agora o nosso sorriso é fechar a palma do seu rosto e fazer assim Vamos fazer melhor O Brasil e o mundo que se navia em Jesus é o Senhor da nossa vida E aplaude a Jesus Glória a Deus Antes de trazer a palavra pra você Vamos amadureir Hoje o programa na Band é completo Tem dia que é meia hora só Vai ser terça-feira dia 8 e quarta dia 9 E sábado dia 12 Meia hora hoje Hoje dia 10 e 11 será normal Então vamos agora para Rio de Janeiro Ver o que Deus fez num dia de muita bênção Que nós realizamos ali em Madureira Roda esse VT por favor Dia 23 de abril de 2014 Lá no Rio de Janeiro em Madureira O missionário R.R. Soares dá a volta da vitória Junto é claro com os cariocas Tenha fé em Deus Diga amém às promessas dele Pois ele é o único que nos surpreende e nos cura O importante não é você vir à igreja Não é você vir na reunião do missionário Claro que eu tenho o prazer como pastor De receber você e dar o meu melhor Já faço isso há mais de 40 anos Já vi inúmeras pessoas serem abençoadas Já vi coisas grandes de Deus Que você nem imagina o que esses olhos já viram E Deus continua abençoando Você não pode pôr a fé em mim Ou em qualquer outro pregador ou pregadora Em qualquer pessoa Nem qualquer igreja Nem qualquer religião Nem no anjo Você tem que pôr a fé em Deus Como disse Jesus Não importa quem você seja Quem você foi até ontem A Bíblia diz aí As 50 vezes 4, segunda parte O Senhor despertou você hoje Pra que Ele despertou você? Porque as misericórdias dEle se renovam toda manhã Após o entendimento da palavra O povo de Deus toma posse da bênção E uma chuva de milagres Cai em toda a igreja A senhora foi curada de quê? Aqui desse ouvido direito A senhora não ouvia dele? Não, se eu colocasse o fone aqui no ouvido Eu não tinha retorno, né? Se tapasse esse? É, eu não ouvia Então tapa bem aqui E olha lá pro povo lá Olha pra lá Qual o seu nome? Márcia Você mora em que baile? Campinho Qual o nome da sua mãe? Nadir Palmas pra Jesus Quanto tempo, Márcia? Há muito tempo Desde criança Desde criança, pessoal Deus te abençoe Glória Você era ouvida também? Isso, ouvida esquerda Não escutava nada Quanto tempo? Há umas duas, três semanas É, foi por acaso? Parou? Parou Tapando esse Você não tá ouvindo nada Então vira lá pro povo E tapa esse bem aqui Deixa eu ficar aqui Qual o seu nome? Rafaela Ednaldo Você tá na escola? Tô Francis Jaime Palmas pra Jesus Glória a Deus Meu ouvido tava com uma queimação Aqui no ouvido Era só queimação? É furado meu ouvido Você ouvia dele ou não? Ouvia mais ou menos Se tapasse esse, como é que era? Eu não ouvia quase nada Não ouvia mais nada Às vezes pensa que é mais ou menos Tapa bem isso aqui Olha pra lá Qual é o seu nome? Gilberto Maria Aparecida 16 de setembro Palmas pra Jesus Glória a Deus Jesus Como o Senhor é lindo E a ele uma salva de palmas Não é amigos? Então queridos Vamos agora voltar a provérbios 3, 5 Que eu quero que esse versículo fique no seu coração Diz Confia no Senhor de todo teu coração Não encontre alternativas Fique na fé A missionária não está funcionando A ameaça é grande Fique na fé Não te estribes Não te apoies No teu próprio entendimento Não, eu acho que aqui é melhor Só quem sabe das coisas É o Senhor Deus Vamos agora pra Gênesis Capítulo de número 12 Nós vamos ver agora Que uma decisão Precipitada de Abraão Quase causou um prejuízo Eterno pra nós Como assim missionário? Gênesis capítulo 12 Versículo 10 E havia fome naquela terra E desceu Abraão ao Egito Para peregrinar ali Porquanto a fome era grande na terra Não tinha jeito aparentemente O Abraão tinha com ele a esposa Tinha Ló Tinha servos E prover alimento Numa situação de seca profunda Quando ninguém espera É coisa séria Mas o Abraão sentiu de Deus? Não Sentiu dele Teve informação Que no Egito havia alimento e abundância Então ele desceu o Egito Para peregrinar ali Na Bíblia Egito significa pecado Muitas vezes o cristão também não ora Aparece uma oportunidade É essa que eu preciso É essa que eu vou pegar E pega E se dá mal E o prejuízo ia chegar a nós Versículo 11 E aconteceu o que? Chegando ele para entrar no Egito Disse a Sarai Sua mulher Ora bem sei que és mulher formosa Esta vista E será que Quando os egípcios te virem Dirão Esta é a sua mulher E matar-me-ão a mim E a ti te guardarão em vida Dize Pois Peço-te Que és minha irmã Para que me vá bem por tua causa E que viva minha alma Por amor de ti E aconteceu que Entrando Abraão No Egito Viram os egípcios A mulher Que era muito Formosa E viram-na Os príncipes de Faraó E gabaram-na Diante de Faraó E foi a mulher Tomada para a casa de Faraó E fez bem Abraão Por amor dela E ele teve ovelhas E vacas Jumentos E cervos E cervas E jumentas E camelos Feriu porém O senhor A Faraó Com grandes pragas E a sua casa Por amor de Sarai Mulher de Abraão Então chamou O Faraó A Abraão E disse Que é isso Que me fizeste Por que não me disseste Que ela era Tua mulher Por que disseste É minha irmã De maneira que A houvera Tomado por minha mulher Agora pois Eis aqui tua mulher Toma E vai-te E Faraó Deu ordem A seus varões A respeito E acompanharam a ele E a mulher E a tudo que tinham Na verdade Ele não mentiu Ela era Irmã dele também Mas Era mulher Estamos Naquela época Onde não havia Estado direito A coisa era Muito brava Mas missionário Ela foi Mulher de Faraó Não Ficava um tempo Em preparação Nessa época Lá Para chegar o dia Que ela seria recebida O Senhor Deus Foi e pesou A mão Sobre Faraó Mas imagina Se ele não tivesse Se ele tivesse Orado antes Senhor Nós estamos Passando fome Aqui O alimento Está escasso A coisa Está apertada Vou ao Egito Deus pode dizer Não vai Porque Deus Super nossa necessidade Em qualquer lugar Quanto vai Quanto vai durar Essa fome Essa seca Qual é o problema Eu tenho que fazer Alguma coisa Alguma oração Deus iria E mais Às vezes Nós ficamos Silentes Fechamos a boca Não oramos a Deus Não falamos E não temos A resposta Imagina-se O problema De esterilidade Era só Da parte De Abraão A Bíblia diz que Ela era estéreo E o faraó Tomasse ela Para a mulher E ela ficasse Ali gerando Filhos Para o faraó Jesus tinha Que vir Daquele casal Abraão Herdeiro Da promessa E nós Teríamos um prejuízo Eterno Deus cuidou Deus guardou Mas ele não Devia ter Se exposto Daquela maneira Ele se inclinou Se apoiou No Egito Nós não Podemos fazer isso Mas missionário A situação está difícil Se eu não Fizer essa coisa Desonesta Nem pense duas vezes Repreenda esse espírito Porque é uma tentação Que está do seu lado Não ponha sua mão Na mão do demônio Você vai perder A bênção Completamente Deus tem condições De lhe levantar E de lhe fazer um sucesso Onde você está Onde ele quiser Que você vá Então não obedeça Ao senhor Abraão Abraão tomou Essa posição E quase que O nosso destino Eterno Fica sem solução Porque Deus planejou Através de Abraão Isaac Nasceria um filho Que depois nasceu Isaac De Jacó Nasceria dois De Isaac Nasceria dois Jacó E Isaú O Jacó Seria escolhido De Jacó Nasceriam doze E um deles Seria o escolhido Que era Judá Daquele ramo Viria o Salvador Todo o plano De Deus Estava dependendo Da adição Do homem Será que a mesma Coisa não acontece Com você Hoje não é Pela humanidade Mas através De você Deus salvar Uma família Através Dessa família Ele dá solução Para problemas Da humanidade Não sei Eu sei Que eu sou Chamado Para fazer De Deus Se você É cristão Você também É chamado Agora não Se comprometa Porque o pecado Apaga os sonhos Ele risca O seu nome Dos céus Ele faz você Do inferno Se tornar réu A decisão Que você toma Fora da palavra De Deus É pecado Ele não está escrito Que ele orou E disse Vai para o Egito Não Ele decidiu Descer Antes Deus Falou com ele Sai da sua terra Vai para uma terra Que eu te mostrarei Ele obedeceu Agora não No ímpedo Ele tomou Dizão Às vezes acontece Com a gente Vem uma oportunidade Na nossa mão De Deus Não Mas eu não posso Eu dou É Tenho uma junta de boi Jesus falou isso Convidou para a festa Né Eu tenho Casamento Do meu filho Da minha filha Do meu tio Da minha tia Eu tenho que terminar Meus estudos Mas que estudos São esses Se você já Completou-se em Cristo Conta o estudo secular Depois você Termina E a pessoa Se apoia Alguma coisa Não se apoia No seu próprio Entendimento Porque é furado O homem Ficou É Transtornado A sua maneira De pensar De ver as coisas Para do pecado de Adão E é com todo mundo Não adianta Aquele que é PHD Que tem um diploma De doutor Em filosofia Em qualquer outro setor Eu sei o que vou fazer Sabe nada Você precisa Da orientação De Deus E tome decisões Igual a Abraão E depois vai pagar Um preço caríssimo E nós seríamos Prejudicados O ato errado Que eu fizer hoje Pode prejudicar Milhares Ou milhões De pessoas E eu vou dar conta Dessas pessoas Por isso Eu sou limitado Deus quando deu Até Pois realito E disse Daqui Até ali Daqui E acolá Esse era o vosso termo O meu termo É dentro da palavra De Deus Aquele que prevarica Que faz um acordo Para o qual Não é autorizado Esta pessoa Simplesmente Não tem a Deus Não tem o pai Nem o filho Ela despreza A doutrina de Cristo Ela ultrapassa Meu irmãozinho Não seja Servo do diabo Nunca O seu mal Testemunho Se uma pessoa Souber E muitos Vão saber Poderá Lhe destruir Eternamente Porque você Fez com que Alguma pessoa Tropeçasse É inevitável Que venham Os escândalos Mas Ai daquele Por meio De quem O escândalo Vier Fique firme Olhando para Jesus Não deixe Que suas mãos Sejam contaminadas Não vá para o Egito Não tome a decisão Não fique agora Achando Eu posso fazer isso Não Você não pode fazer E se fizer Você vai tropeçar O Abraão Simplesmente Tomou a decisão Errada E por muito pouco Se não fosse Intervenção De Deus De fazer o faraó Se sentir a pior pessoa Fechar a porta Para ele Como ele disse Aqui O versículo 17 Feriu Porém o senhor A faraó Com grandes pragas E a sua casa E tem muito faraó Sendo ferido Com grandes pragas Nada dá certo É só sofrimento É só doença E a casa também A maldição Está dentro de casa Por causa de Sarai Por causa de alguma Decisão errada Que fez Amigos Deus está falando Conosco Provérbios 3 Versículo 5 Como nós já estávamos Vendo aqui Já vimos no início Mas isso aqui Vai balizar As nossas palavras Estes dias E é preciso Deus fale conosco Confia no senhor De todo o teu coração Mesmo em época De seca De fome De problema De necessidade De desemprego De qualquer situação Confie no senhor Não estou aguentando Fica firme Confie no senhor De todo o teu coração E não te estribes Não te apoies No teu próprio entendimento Mas eu sei o que fazer Não sabe Deus olha mais a frente E depois não adianta Diga que é minha irmã Porque senão vão me matar E ela disse E levaram E por pouco Ele não ficou sozinho E nós perderíamos A benção eterna E ele seria o responsável Deixe-me orar Pai Em nome de Jesus Ouça-nos Pai Atenda-nos Pai Pai em nome de Jesus Ensina-nos a orar Para o senhor nos ouvir E nos atender Nós não podemos nos estribar No nosso próprio entendimento Deus nós temos que te ouvir A estupidez não pode tomar conta Do nosso coração A mentira não pode ser a nossa veste É a verdade É o plano do senhor Nossas mãos tem que ficar limpas Deus Contigo Contigo Nós iremos a qualquer lugar Entraremos e sairemos E nenhum mal nos acontecerá Sem ti Só tropeçaremos Não iremos Gemeremos debaixo do chicote Do inimigo Mas Deus hoje é dia de boas novas O senhor está nos dando Uma orientação Que deve balizar Todas nossas decisões Nunca nos apoiar Naquilo que nós entendemos Mas sim naquilo que tu dizes E naquilo que o senhor fala A poder A operação de Deus Há o Deus Uma grande graça nos esperando E nós abraçamos essa graça agora E quando essa pessoa abraça Lá na casa dela Na família Repercute E ao Deus Lá A tua obra é feita Pai Hoje dizemos A partir de agora Contigo andaremos Te serviremos Deus Deus e nós Há veremos De usufruir De tudo que é nosso Não só Deus na eternidade Mas aqui Também Começa agora Uma nova Realidade Para essa pessoa Deus O véu caiu Ela está vendo Como deveria ver E no nome de Jesus Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Nesta vida E digo Diabo Terminou a sua ação Está desfeito Todo o mal Em nome De Jesus Obrigado Senhor E amém Glória a Deus Pessoal do Rio Grande do Sul Nessa quinta então Eu estarei com vocês Nove da manhã Na Lina Júlia De Castilhos Estarei nove da manhã Depois eu estarei Duas da tarde E depois sete da noite Em ponto Em nome de Jesus Venho que vai ser muito bom E vamos agora A novela da vida real Cheguei na igreja Questão de dois meses Aí eu já desci as águas Já fui batizado Com o Espírito Santo também Foi muito rápido a conversão E me firmei muito Na presença de Deus Comecei a conhecer A palavra de Deus E tudo mudou na minha vida Tudo, totalmente Foi onde eu senti De fazer uma faculdade Olhando pelos olhos humanos Não tinha condições De estar pagando Essa faculdade Porque além da faculdade Eu tinha outros compromissos também E eu fui pedir direção E assistindo o missionário Surgiu aquela vontade De eu patrocinar Comecei a patrocinar E daí pra frente Deus me honrou E honrou muito mesmo Eu comecei a faculdade Em 2009 Em 2011 Eu comecei a vender roupa Levava pra faculdade O pessoal gostava Daquilo que eu trazia Fez a faculdade Graças a Deus Abriu a primeira loja dele Depois ele praticou A segunda loja dele Ele abriu a loja Segundo a gente Ficou todo mundo feliz por isso Depois de um ano Um ano e meio mais ou menos Eu deixei de ser patrocinador Aí foi quando as coisas Começaram a piorar Já não conseguia trazer As coisas que agradavam O pessoal As coisas começavam A acumular na loja Já não tinha aquela mesma venda E ali foi esfriando E eu fui percebendo isso Eu sentia que Deus Já não estava mais na direção Porque eu já não estava Ouvindo mais a palavra de Deus Por deixar de ser patrocinador Aí foi quando Eu fui assaltado Foram quatro facadas A primeira facada Foi aqui na nuca A segunda foi aqui no braço Quando eu fui me defender E duas nas costas Essa aqui na nuca O médico falou Que foi um grande milagre mesmo Porque foi muito perto Da medula óssea Aqui também foi um milagre Porque a faca Ela entrou assim Se ela entra assim Ela corta todo o nervo Dos meus dedos Da minha mão Eu tinha perdido Todos os movimentos Então desde aí Deus começou a agir Fomos todos para o hospital Aí chegando lá A gente soube de tudo O que tinha acontecido com ele No total foram mais ou menos 90 a 100 pontos No total das quatro perfurações Chegou a conversar com o médico Perguntou se as coisas Se era grave E ele respondeu que sim Que uma pessoa para levar Quatro facadas Como não poderia ser grave E ali todo mundo Já começou a orar E eu acreditava E eu pensava muito em Deus Acreditava que ele ia Ele ia voltar mesmo E até o próprio médico Falou que foi um milagre Muito grande Ele falou Meu amigo Aproveita a sua vida Porque isso daí Foi um milagre mesmo Se não fosse Deus Eu acho que ele nem estaria vivo Porque é incrível Uma pessoa Que nem o médico Falar para nós Se recuperar tão rápido E ter alta Dentro de três dias Nem três dias Não foi direito Foi uns dois dias e meio E ele já estava em casa Aí depois de um mês Eu voltei para a igreja Deus falou muito comigo Deus falou que me amava Então ele me deu Mais uma oportunidade Vai E todos os dias Eu ligo para ele Olha Eu já estou saindo Vou desligar Que eu estou indo para a igreja Tchau Hoje a minha vida é uma benção Posso dizer que é só maravilhas mesmo Deus ele tem operado poderosamente Voltei a ser patrocinador Levei o dízimo à casa do Senhor E hoje tem sido uma benção A minha loja Que eu estava comprando Até de fechar Aumentou três, quatro vezes a mais Do que aquilo que eu vendia Até mesmo quando era patrocinador Quer dizer Se cumpriu aquilo que Deus fala Que é a glória e a honra da segunda casa É maior do que a primeira Abandonar Deus Abandonar o patrocínio Não vale a pena Porque aquilo foi um chamado E estar contente e estar feliz Com as duas lojas que ele tem E com a saúde que Deus deu para ele Com a vitória Hoje é só sucesso Hoje graças a Deus Mais e mais eu quero viver na presença de Deus Porque não vale a pena Não vale a pena sair da presença de Deus Para conhecer o mundo É Jesus Que milagre bonito Ô Júnior Obrigado Foi exatamente o que eu falei Você deixou de olhar para Jesus Como a irmã fez E se apoiou no seu próprio entendimento Foi isso mesmo No cenário Paguei um preço muito alto por isso Quer dizer Você Não é que Deus lhe cobrou o preço Mas é que você se abriu para o diabo Foi Exatamente Um pouquinho mais Você estava debaixo da terra já Há muito tempo Já desfeito É isso mesmo Uma faca aqui em cima Pé da medula Quer dizer Oito aqui no braço E por aí fora vai Quer dizer E não precisava nada disso Quer dizer Ficar firme com Jesus Se hoje você ficar firme A vida vai Onde O plano de Deus A gente não sabe qual que é Se Ele quer você Com uma rede lógica Você terá uma rede lógica no país Se Ele quer você Em outra parte Estará E qual a lição que ficou disso? Ficou uma lição Que não vale a pena A gente abandonar Jesus Sair dos caminhos de Jesus Quanto mais puder Ficar mais perto Mais da palavra Receber do poder de Deus É maravilhoso E muito mais Ele tem para Para dar para cada um Você está frequentando Qual a igreja nossa? É Igarassu do Tietê A Igreja Internacional Da Graça de Deus Situada ali na rua Joaquim Medeiros 814 No Jardim Novo Estilo Nosso pastor veio? Sim Ah esse jovem aí Tudo bem amigo? Tudo bom missionário Como é que é o seu nome? Abraão Não foi você que foi para o Egito Não né? Não senhor Você tirou ele do Egito Tirou ele do Egito E Abraão Qual o seu endereço lá? É na rua Joaquim Medeiros 814 Bem ali no Jardim Novo Estilo Nós temos reuniões na segunda-feira Que é a prosperidade Às nove da manhã Às quatorze horas e trinta minutos E às dezenove horas e trinta minutos Aí na quarta-feira É reunião pela Sagrada Família Onde Deus tem abençoado Às oito da manhã Às quatorze horas e trinta minutos E também às dezenove horas e trinta minutos Esse domingo Se enchendo da presença de Deus E estando mais perto de Deus Como diz a canção da Bruna Olli Mais perto de Deus Eu quero estar Às oito da manhã E às dezenove horas Essa canção falou o seu coração? Falou fortemente E diga Você é novo assim? Já é casado? Sim senhor A minha esposa Essa jovem que está do lado Deixa eu falar com ela agora Tudo bem irmã? Tudo bem E o trabalho lá está bem? Está bem graças a Deus Deus está abençoando? Muito Em nome de Jesus Você tem sido aquela ajudadora Que é ao lado dele ali Para fazer a obra Sim Tá bom Deixa eu terminar com o Júnior agora Júnior, qual é o plano? É crescer mais na presença de Deus Ter um espírito forte E caminhar sempre no caminho de Jesus Então palmas para Jesus Glória a Deus Queridos O ministério de Deus É coisa séria Tem gente que não está nem aí Tem gente que é capaz De pegar uma grande quantia E pôr na pata de um cavalo Fazer uma viagem linda Mas nunca pensou É pá do cavalo Não devia colocar Mas a viagem Pode fazer a vontade Não tem que falar a verdade Na jogo A Bíblia diz Por que gastar o vosso dinheiro Naquilo que não é pão Uma viagem não é pão É A mente precisa e tal Num descanso É bom Agora Fazer a vontade Deus é infinitamente melhor Você financiando Não você Porque é ele que dá a semente A obra do Senhor Deus E como nós estamos precisando Agora com o início Da construção do templo Já está quase na hora De começar E nós vamos já Marcar o dia De começar a fazer O buraco ali Vamos arranjar Algum estatus Por aí Para fazer o buraco Para nós Vai ser um buraquinho Pequeno Que você vai se espantar Com o tamanho dele Depois E nós vamos precisar De gente que vai Financiar essa obra Então prepare-se Porque Deus Há de nos dar Nós estamos calculando Que ao total Aquilo vai gastar 250 milhões Ah, mas é fácil Se a gente tiver Mil pessoas Que ajudam Com 2 milhões e meio Acabou Não, mil não Quando Que mil nada Jesus 2 milhões e meio 10 Daria 25 milhões 100 200 100 Se tiver mil Que ajuda com 250 mil Mais ou menos assim Ou então Mil 10 mil 10 mil Ah, não sei fazer Conta mais não Pessoal Eu já pedi a cabeça Aqui Bom Você que ainda Não é patrocinador Missionário Eu sinto a chamada Até para Para escrever Um projeto pessoal Empresa Casamento Filho Sei lá Você sente no coração Pega e preencha Aqui hoje Em nome de Jesus A quantia é aquela Que Deus fala Se ele falar Só 100 reais Por mês Depois você vai ao banco E deposita Eu preciso dos seus dados Para no último dia do mês Colocar você na presença de Deus Preencha aqui agora Não tem caneta Eles emprestam Não tem prática Eles preenchem para você Os obreiros São uma benção Depois você vai ao banco Deposita E o recibo Você traga aqui Que nós vamos Em nome do Senhor Jesus É É Orar por você Porque você agora Está no plano de Deus De qualquer lugar Se inscreva pelo telefone 2141-3510 É no Rio 0prestadora21 2141-3510 Em São Paulo É 3352-5870 3352-5870 0prestadora11 Ou no site Ongraci.com www.ongraci.com Ou no Facebook Do missionário Ali nós temos Um grupinho De pessoas Que participam Que recebem A minha mensagem Por dia Tem semana De mais de 6 milhões De pessoas Lerem e participarem Das mensagens O trabalho está grande E o Facebook Para quem nunca abriu É missionário R. Soares Para quem já abriu Missionário Soares Enquanto eles vão Se inscrevendo Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Devemos profetizar Nos dias de hoje Ou isso foi Para o Antigo Testamento É Tem que entender Primeiro O que é profecia Isso é muito importante Existe O profeta Que é o ministro E cristãos Que tem um dom De profetizar O dom de profetizar Não é para dirigir A vida de ninguém É para consolar Exortar E edificar A Bíblia diz E o profeta É aquele que recebe A revelação Entrega E as vezes Numa mensagem Nós estamos sendo usados Pelo dom de profetizar E muitas vezes Como profeta Já teve gente que diz Uma senhora apontou o dedo E falou Eu perguntei Você vai falar comigo É com você Que Deus está falando Eu tomei um susto E resolveu O meu problema Naquela hora Segunda pergunta Missionário Como me tornar Um canal de bênçãos Nas mãos de Deus Deixando ele Dirigir você E não se apoiando Naquilo que você acha Que é certo Não, porque eu acho Tira o achismo fora Fica só Sobre a revelação Que Deus vai lhe usar muito Dona Eliana Está lá no shopping? Estou aqui Missionário Tudo bem? E qual é a novidade Para hoje? Olha missionário Shopping do povo Que sempre tem novidades Eu posso anunciar Que nós recebemos O mais novo título Da Graça Filmes Chamado Antes que seja tarde Um filme muito esperado Missionário Completando aqui 230 títulos diferentes De filmes No shopping do povo Ô Dona Eliana E por falar ainda A senhora tem vários livros Aí, né? Eu tenho muitos livros Missionário Nós temos aqui No shopping do povo 1.423 títulos Diferentes De livros Na Graça Editorial Deve ter uns 300 títulos Mais ou menos Mais ou menos Eu vou saber direitinho E vou dar essa informação Depois quando a pessoa chegar Nós estamos procurando Publicar livros Só que ajudam A senhora orienta eles No melhor livro? Com certeza Missionária Nós estamos aqui E fazemos todo esse trabalho Com todo amor Mostrando para cada situação Um livro específico Que tem a palavra de Deus E vai ajudar muito Então depois do culto Aqui do lado Tem o chão do povo No Rio também Ao lado da igreja E em campos Na entrada da igreja Em nome do Senhor Jesus E você pode acessar Pelo telefone Zero Prestadora 21 21 415100 21 415100 Ou no site S de shopping Spovo.com.br www.spovo.com.br E vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Senti o chamado de Deus Para patrocinar a vida Do meu esposo Porém Não tenho sido fiel Por conta das inúmeras Dificuldades no começo E por não ver o retorno Mas agora Quero ser fiel Ao Senhor Deus E me entregar Completamente a Ele Quero muito Ver o meu esposo Convertido Pois ele bebe E fuma Tenho a nossa TV Sei que é um canal De bênçãos E busco o melhor Para minha família Missionário O que fazer Para que o meu esposo Aceite a Jesus Ajude-me Por favor Eu nem preciso Falar nada A senhora viu O testemunho do Júnior Acho que falou Muito profundo Faz que a senhora Sabe que é certo E Deus será com a senhora E por falar em Deus Ser com você A nossa grande alegria Está sendo a nossa TV Mas irmão Está uma febre Pessoa Contando para os vizinhos Para os parentes Pessoa ligando E se inscrevendo Breve Acho que o Brasil Vai ser uma floresta De antenas Da nossa TV Pessoal que está mudando a vida Porque quem tem nossa TV Não te liga mais Não Esse canal é bom Os oito canais evangélicos Os equipamentos Já estão sendo montados A inauguração Vai ser final de agosto Do upgrade Que nós estamos fazendo Uma melhora Muito substancial Naquilo que já é bom E vamos agora Vira ao momento Nossa TV Por favor O pastor missionário Soares Quando ele teve Essa iluminação de Deus Ele deu o meio Do verdadeiro cristão Aquele praticante da palavra Se manter firme na fé Porque o mundo As facilidades que o mundo dá Ele te conduz Ao tempo todo A você sair da palavra A palavra começou A ser revelada Dentro do meu coração Momentos que eu imaginava Que eu estava bem com Deus E eu não estava E eu não tinha percebido Que eu estava fraca na fé Eu só percebi Através da administração da palavra Eu ligar A nossa TV E os pastores De todos os estados Do Brasil Ministrando E aquilo foi me renovando Espiritualmente A nossa TV É a melhor ferramenta Que você tem Para enfrentar Esse inimigo diário É tudo para mim É a minha vida Firme com Deus O que tem de gente Querendo dar o testemunho Que a nossa TV Fez em sua casa Não é pequena Não é muito grande E quem não tem Está perdendo E é missionário Eu tenho que pagar Uma mensalidade Meu irmão Isso é ministério Deus vai lhe ajudar É menos da metade Do outro sistema Mais barato que existe E só os oito canais evangélicos Pega agora e preenche Esse 59 Um quebradinho Você vai ver Que vai vir multiplicado Para você Pega e preenche aqui Já vamos ligar Amanhã Marcando o dia Ou amanhã Ou depois da manhã O dia da instalação E depois é só alegria Você vai ver Como a sua família Vai modificar Seu filho Sua filha Você mesmo É como se você Pegasse o avião E fosse em toda a igreja Nossa Ouvindo os pastores pregar Nós colocamos As pregações dele ali No canal das igrejas Que é onde também Transmite os meus cultos Esse dia Eu estava semana passada Em Belo Horizonte Teve um milagre bonito Do homem Chegou carregado Colocar num colchão ali Mas deu um pouquinho O Brasil todo já via Porque o pastor de Cuiabá Foi o primeiro Ele estava já gravando Tudo já soltou Teve até gente Você não sabe como Grava as coisas Já soltaram E foi uma maravilha O homem que não podia sentar O pele e osso só Quem trouxe Que ia ajudar Eu falei Não, não Deixa que ele vai sentar sozinho Sentou-se só E se ficar firme com Jesus Daqui a um pouquinho Está correndo aí Quem sabe o Filipão Convida ele, né Para ficar no meio De algum perna de pau Que por acaso Existe lá Mas é bênção completa Em nome do Senhor Jesus Como é que eu faço? Ligue para nós São Paulo é 2126-5888 2126-5888 E no Rio 3265-50000 3265-50000 0prestadora21 Ou no site www.nossatv.tv.br www.nossatv.tv.br Deixa eu fazer uma oração agora Para quem está em casa Depois vamos orar com vocês Pai Eu entro em nome de Jesus Em tua presença Deus Nós ouvimos a tua palavra Palavra de reflexão Palavra de entendimento Palavra resposta do céu Nós não podemos Nos apoiar No nosso próprio entendimento Temos que dar de mão Dessas coisas E pegar a tua revelação Para não tropeçarmos amanhã E Deus louca é a pessoa Que se deixa levar pela mentira Agora pai A minha fé está ligada A fé dessa pessoa E eu vou abençoá-la Em o nome de Jesus Seja liberto Para a glória de Deus E você diz Amém A mais nova revelação Da música gospel O CD Minhas canções Na voz de Bruna Martins Um lançamento Graça Music Mensagens que inspiram Já nas lojas Músicas e mensagens Novo DVD Do pastor Antônio Cirilo Cadê meu relógio É pela Anika Quem não me ajuda Por favor Cadê a menininha O homem que a comprou Não disse Tá dizendo Que vendeu sua filha Você pode ter vendido Sua filha Para a prostituição Não diga isso Antes que seja tarde